E por causa de vós, prenderei o devorador. Glória, glória, glória! Isso, igreja! Vai dando lugar ao Espírito de Deus! Glória, glória, glória! Vai dando lugar ao Espírito de Deus! Aleluia, Senhor! Glória, 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 glória! Glória, glória, glória! A minha família está no propósito e no plano de Deus soberano. A minha casa é lugar de oração, paz, e glória! É lugar de santidade, é lugar de oração, é lugar de unção, é lugar de poder. Na casa de meu Pai, a filha me planta, é unção e tem poder. Glória, glória, glória! Vai multiplicando a bênção, Pai. A bênção de Deus é que nos enriquece. E não acrescenta dores, diz a palavra de Deus. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio que composse em nome de Jesus. Todos virão graças a Deus, que Deus abençoe a igreja. Coloque dentro da salva, cantando. Até aqui o Senhor me ajudou. Coloque dentro da salva. Daqui pra frente o Senhor me ajudará. Até aqui o Senhor me ajudou. Daqui pra frente o Senhor me ajudará. Príncipe da paz. Tá lindo! Senhor, eu vou ter a paz. Salvador do mundo, pelo Deus e vivo amor. Tá lindo! Que Deus abençoe. E vamos lá pra vossa Bíblia, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Eu tava no ônibus conversando com o Espírito Santo. O melhor lugar pra mim pra conversar com Deus é dentro do ônibus. Aleluia! Deus sempre fala comigo, é impressionante, dentro do ônibus. Aleluia! Não sei se é por causa das pessoas que ficam andando dentro do ônibus, né? A necessidade. Aleluia! Mas eu pedi para o Espírito Santo, Senhor, fala comigo dentro do ônibus. Ele fala na hora, irmão. Aleluia! É melhor dentro do ônibus ali do que dentro de casa, ou subindo o monte, ou seja lá que for. O melhor lugar pra Deus falar comigo é dentro do ônibus. Eu já tive um arrebatamento dentro do ônibus. No ano de 1993 pra 94. É, 93 pra 94. Tava indo pro meu serviço lá na torre do Rio Sul. E ali, quando o ônibus estava ali no aterro do Flamengo, eu tive um arrebatamento. Ali foi uma das vezes que eu tive um arrebatamento. Outra vez foi no ônibus, na ponte também. Tive outro arrebatamento. E Deus, ele me levou pro futuro. Eu vi um monte de avião, assim, todo bombardeando o Rio de Janeiro. É interessante, né? Vamos lá. Malaquias, capítulo 3, versículo 11. Quer dizer que aquela estátua lá do Cristo Redentor não está resolvendo, né, irmão? Quem entenderam, diga-me. A violência está muito grande, né, irmão? Eu acho que aquela estátua está só para o suando, isso sim. O que resolve é você dobrar o joelho e reclamar o sangue de Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Você que tem a Bíblia, é o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, o Espírito Santo, ele fica 400 anos sem falar com os profetas. 400 anos de silêncio. Algumas Bíblias, você pode folhear, e depois de Malaquias, você vê que tem 4 páginas em branco. São cada página equivale a 100 anos. 400 anos, Deus parou de falar com a humanidade. Na verdade, através dos profetas. É claro que a própria natureza fala, né, irmãos? Lá em Romanos, capítulo 1, a Bíblia diz que o céu, a natureza, é um testemunho, né? E o Salmo também, de Davi, diz que o céu anuncia a glória de Deus e o firmamento às obras das suas mãos. Amém? Mas durante 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta. Então, nós estamos aqui diante do último livro do Antigo Testamento. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Todos apostos? Amém! Quem é seu, diga amém! Amém! Então, vamos ler. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Amém! Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivenha a maior abastança. Amém, igreja? Amém! Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adivenha a maior abastança. Levanta a vida, igreja poderosa do Senhor. Todos orando, todos orando glória, 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 glória a Deus. Todos orando, glória, 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 Senhor. Oh, Espírito de profecia, fala conosco durante esses 15 minutinhos. Nós cremos na Tua Palavra. Cremos, Senhor. No Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh, glória, glória a Deus. Aleluia! Eu creio no Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Em nome de Cristo, Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Desocupem as vossas mãos de fogo e glorifiquem ao Espírito Santo. Podem dar palmas para o Espírito Santo. Amém. Amém. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos sem te prego. Tá bom? Aqui a Palavra de Deus, ela nos diz que a promessa de Deus é para aqueles que são fiéis no seu dízimo. Alguém pode dizer, irmão Péreos, nós não estamos debaixo da lei. Verdade. Nós não estamos debaixo da lei. Mas Abel, lá em Gênesis capítulo 3, ele também não estava debaixo da lei, porque a lei só foi concedida a Moisés muitos anos depois, lá no Monte Oébio. Foi assim ou não foi? Foi assim ou não foi? A lei foi entregue para Moisés. E a Bíblia também diz que Abraão, ele apresentou o dízimo a Melquisedeque. E Deus abençoou Abraão, sendo que Abraão, ele nem ouviu falar de Moisés, porque Moisés nem havia nascido ainda. Mas Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele apresentou o dízimo e apresentou o sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão, ele esquartejou o gado, o animal, e apresentou como oferta diante de Deus. E ele passou a noite toda espantando os corvos. Para nós aqui que somos brasileiros, é ser um surubuja, que gosta de carniça, é ou não é? E Abraão ficou espantando aqueles animais, porque o sacrifício era para Deus, quem está entendendo? Então, antes de ser revelada a lei, o povo apresentava o dízimo e o povo apresentava o sacrifício. Quem já ouviu falar de Sansão aí? Ai, bom, perdi, Sansão, aquele homem forte, aquele homem marombeiro? Não, tinha nada de marombeiro, nem tinha nada de forte. A força dele vinha do Espírito Santo. E o pai de Sansão, antes de Sansão nascer, o pai de Sansão apresentou o cabrito. E ali, quando ele apresentou a oferta diante de Deus, Manoá era da tribo titã, não é verdade? E quando ele apresentou o sacrifício, a fumaça que subia, quando queimou o sacrifício, apareceu o anjo do Senhor e fez uma promessa para Manoá. Manoá, porque a esposa de Manoá era mistério e já tinha uma idade avançada. Mas para Deus não tem idade avançada, ele usa velho, usa novo, usa Deus, ele usa quem ele quer, quem está entendendo? E ali, Sansão, ele nasceu no ventre das esposas de Manoá. Mas Manoá, ele havia apresentado um sacrifício diante de Deus. Ele tinha apresentado uma oferta diante de Deus. Quem está entendendo? E não existia a lei. Naquela época, a lei não havia sido regalada. A lei só veio muitos anos depois. Então, o dízimo, a oferta, ela permanece até os dias atuais. Quando você abre lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, você vai encontrar, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, quer dizer, nós temos esse compromisso e Deus também tem esse compromisso. Se Ele nos ama, Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dEle e tudo está ao alcance de Deus. Quem crê que Deus pode fazer tudo? Para agradar aqueles que se agradam em ajudar. Deus ama aquele que ajuda com alegria. Tem até um Coríntio que a gente canta, né? Quem está com alegria, lá no céu brilhará. Lá no céu, e a verdade... Quem está entendendo, diga amém. Liga o teu pensamento que Deus está falando contigo hoje. Pai, Paulo, e a glória é a glória, glória é a glória. Aleluia! Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Quando o Espírito Santo revelou essa palavra para Malaquias, eles estavam construindo o templo que havia sido destruído pelo rei de Babilônia, eles estavam reconstruindo o templo. Foi nesse contexto. Para você entender a Bíblia, você tem que se localizar na cronologia bíblica. Você tem que entender que o profeta Malaquias, ele entregou essa palavra para o povo, porque havia necessidade de entregar essa palavra para o povo. Quem não entendeu, não levanta a mão. Eles estavam construindo o templo que havia sido destruído, mas muitos estavam fazendo, como a gente costuma dizer, corpo mole. Muitos não estavam na responsabilidade. A Bíblia diz que levou 15 anos. A obra ficou parada. Parada. Repita comigo. A obra ficou parada. 15 anos. Por causa da murmuração, por causa da fofoca, já naquele tempo, já tinha lá a rede social fofoqueira. Já tinha lá o Fuxico Gósper. Quem está entendendo, diga bem. E tinha lá Sambalat, não é verdade? Tinha lá o Arábio, não é verdade? Que dizia, olha, você não pode construir essa muralha, porque vai vir uma raposa, vai subir na muralha, e essa muralha vai cair. Olha que palavra, irmão, de derrota. Ainda naquela questão, né Silvânia? Silvânia que gosta. E o diabo se levantou com uma punha. E essa palavra, palavra de derrota. Grita, queima, é a igreja. E, irmão, o povo ali começou a desanimar. Não, não traz uma oferta, não. Porque o Gessen, né? O Gessen falou que se der uma raposa, ela vai subir no muro e vai derrubar tudo. Para que eu vou entregar oferta para construir muro? Eu não. Vou guardar oferta e vou construir a minha casa. Quem está entendendo? E quando você for ler a Bíblia, algumas páginas, antes, você vai chegar no livro de Ageu e diz, olha, é hora de vocês irem para as vossas casas estucadas. É hora de vocês edificarem as suas casas. E a minha casa permanecer vazia. Quem está entendendo? Ela é Deus falando. Quando você começa a folhear a Bíblia, ali bem pertinho, ali no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, você vai encontrar, olha, minha é a prata, meu é o ouro, disse o senhor dos exércitos. Ponto. Ponto. Quem está entendendo? Diga glória, meu Deus. Se Deus quiser te enriquecer, assim, olha, ele pode te enriquecer. Salomão, quando ele foi orar, ele não pediu riqueza, mas Deus deu riqueza para Salomão. Deu ou não deu? A Bíblia seria dizer, irmão, que o povo de Israel, quando dava topada na rua, quando olhava, era uma pedra de prata, era em um bloco de prata, o povo nem se abaixava para levar para casa, porque tinha tanto ouro que prata para eles era coisa significante. Eles não tinham nem trabalho de se abaixar para pegar. Deixa eu tomar uma moeda de cinco centavos na rua para ver se não abaixo para pegar. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Agora você pode glorificar para quem está para a mesa. Tome a posse. Glória a Deus. E por causa de vós, repreenderam ele quem? O deforador. O inimigo ele tenta roubar, mas Deus ele é superior. Aleluia. Não é verdade? Porque Deus ele prometeu que haveria uma hora da estança. Amém, igreja? E depois fazei prova de mim. Então, quer dizer, depois. Depois. Primeiro você traz a sua oferta, traz o teu dízimo, traz o teu sacrifício. Não foi isso que a Abraão fez? Primeiro ele apresentou o sacrifício. O guardaço todo era espantando lá os cordos, né? Para eles não comerem, não devorarem, né? Porque ali, quando era feito o sacrifício, o sacerdote não podia comer, não. Podia ser de canha, contra filé, alcatra, não. Aquilo ali é para queimar e apresentar a Deus. Quem está entendendo? Diga bem. A nos seus filhos, né? De finéias. Aliás, filhos de finéias. A nos seus filhos de Eli. Não é verdade? Finéias, né? E... E na... Finéias de Natal, se me falha a memória, que comiam do sacrifício que o povo trazia para o altar. Mas o que aconteceu? Eles foram julgados pela mão de Deus e quando eles entraram no templo, eles eram sacerdotes, para apresentar a oferta deles, devia ser uma missuruca, uma ameé. Deus queimou os dois filhos de Eli com o fogo do céu dentro do lugar santíssimo. Quem está entendendo? Ah, mas foi porque a oferta era pequena? Não. Não foi porque a oferta era pequena. A viúva também lá, que apresentou as dráquimas, né? Diante do Senhor Jesus, era uma oferta pequena, mas Deus, ele salgou. Mas acontece que os filhos de Eli, eles estavam em pecado diante de Deus. E ali, irmãos, com Deus não se brinca. Às vezes a pessoa está discutindo, está brigando, fica usando o nome de Deus, fica falando o sangue de Jesus tem poder. Você escolhe, ou você brinca, ou você fala o sangue de Jesus tem poder. Quem está entendendo, diga bem. Aproveita para ficar jogando a Bíblia na cabeça dos outros. Pode dar. Quero bater palma? Paz, pra bater palma. Paz, pra glória a Deus. Todos digam glória a Deus. Finésimos, ele foi queimado lá dentro. Não é verdade? Os filhos de Eli foram queimados lá dentro. E Eli, ao invés de educar, ao invés de falar para o filho, olha, vocês não podem atir dessa forma. você não pode ficar comendo sacrifício com o prazo. Não pode sair apensagrado. É pra obra. É pro ministério. É pra edificação do templo. Quem está entendendo, E Finésimos, inclusive, abusavam até das irmãs que iam apresentar a oferta. Quer dizer, o temor era sério. Quem está entendendo, igreja? Pessoas impuras. Não é verdade? Você já pensou você ir pro médico e um médico com uma pessoa, né, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa... Isso é um crime que está prescrito na legislação, irmão, que é uma pena bem dura porque está abusando da confiança. Quem está entendendo, Deus colocou na nossa mão essa responsabilidade, essa confiança. Nós acabamos de ler, trazer todos os dízimos e a casa do tesouro para que haja um mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim, diz o Senhor. Você está entendendo? Quer dizer, Deus está colocando uma confiança muito grande nas nossas costas e essa confiança ela não pode ser negada, ela não pode ser decepcionada e nós devemos entender que nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja anda junto ou compõe com o suave e é que os irmãos vivem a união. Não é verdade? E quando nós nos unimos, nós somos mais poderosos, nós somos fortes e a promessa de Deus é e por causa de vós repreenderei um devorador. Aleluia! Então não tem essa que o diabo se levantou com uma fúria. Ele já caiu por terra. Quem crê? O diabo já caiu por terra. Vamos falar agora, igreja. Quem é que é igreja de terra? Eu acho que vocês já entenderam, né? Para bom entenderor, meia palavra basta. Nós já pregamos 15 minutos e essa palavra é o suficiente. Vamos orar para Deus revelar nesses 5 minutinhos. Eu gosto de terminar cedo. Vamos orar. Todos oram glória, 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 glória. Senhor, que palavra, Senhor. Que despertamento para nós. Glória, 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 glória. glória, 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 glória Já recebia as ofertas lá no jardim, lá quando Abel preparou o gado e apresentou diante do Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oferta de amor também, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso corpo na sala. Todos digam graças a Deus. Todos digam sangue e Jesus tem poder.